O que é o programa Ponto de Vista? Quem nos acompanha sabe que aos sábados e domingos nosso programa tem uma hora de duração, pois trazemos os melhores momentos da semana. E nessa semana o advogado Celso Valério veio ao programa e deu algumas dicas para se abrir um escritório jurídico quando se é um novo advogado. Wilson de Paula, presidente da Federação Amazonense de Tênis, também mostrou o porquê o Amazonense tem um biotipo certo para a prática desse esporte tão amado pelo mundo afora. O vereador Mário Frota também nos mostrou um pouquinho do seu ponto de vista e seus projetos de trabalho, de campanha e que ele busca sempre honrar. Os comediantes Nivaldo Mota e Wallace Abreu deram um show de comédia no nosso programa e Ellen Mendonça terminou a semana de uma maneira triunfal. O programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você vem vendo. De volta com o programa Ponto de Vista, entrevistado de hoje, é meu amigo Celso Valério. Nós vamos falar um pouquinho sobre organização de escritório, já que os advogados não são muito preparados na faculdade, já que não estudamos administração para organizar o escritório. É o grande problema, na verdade, do advogado novo, né Celso? Exato. Rodrigo, antes de nós adentrarmos no ponto central, que seria essa organização do escritório, como administrar um escritório, como você enfrentar essa carreira, é importante ter um assunto preliminar no período da faculdade. Porque todos nós, e aqui não tem como haver uma exclusão, quando você está no quinto ano, você fica em dúvida sobre o seu futuro, né? E muitas vezes, nós terminamos a faculdade com 23, 24, outras pessoas até com 21, 22 anos, cada vez mais jovens. Eu terminei de 21 para 22. Extremamente jovens, e imagina, a cabeça, vamos colocar assim, ainda saindo da fase, da adolescência para a fase adulta, na qual você vai assumir todas as suas responsabilidades. Então é natural, quando você termina a faculdade de Direito, você é bacharel em Direito, você fique com essas dúvidas. E aí, muita gente, gente que eu digo assim, muitos bachareis, procurarão os seus caminhos. Alguns deles procurarão a vida pública, a carreira pública, assim melhor dizendo, jurídica pública, fazendo concurso para a magistratura, para o Ministério Público. E o importante é que deixar registrado que o curso de Direito, ele é um dos que abre, ou se não, é o que mais abre a oportunidade de mercado de trabalho para o cidadão, para o bacharel. Ele pode fazer concurso também para defensor público, que hoje em dia tem melhorado muito as defensorias no Brasil inteiro, de um modo geral. A nossa defensoria aqui, inclusive, está com um certame aberto aí para, como é que se diz, preencher as vagas que estão em aberto para o interior inicialmente, e depois essas pessoas rapidamente virão para a capital, diferentemente da carreira do promotor de justiça, que passa 10 anos, 15 anos, até 20 anos para vir para a capital, como na magistratura, porque a idade que você ingressa nessa atividade já é uma idade certamente avançada. E as pessoas que estão aí, até se aposentarem, galgarem as promoções e serem desembargadores, isso leva anos. E eles não se aposentam tão cedo, só que a maioria vai pela compulsória, que a gente chama expulsória. O cara só sai mesmo porque ele tem 70 anos, não aguenta mais, já está gaga, não tem condições de estar ali relatando processos. Então vem essa dúvida inicial. E o que acontece? Você tem que fazer as coisas que você se identifica, as coisas que você ama. A advocacia é uma delas, é uma profissão que se você abraçar e você amar aquilo que você faz, você com certeza terá sucesso. Então vem aí as, como é que se diz, as respostas para aqueles teus medos, para aquelas tuas angústias, para aquelas tuas incertezas. É onde você vai, nesse primeiro momento, definir. Eu vou seguir e vou estudar e hoje em dia para passar no concurso, doutor Rodrigo, você sabe, está cada vez mais difícil. Porque você vai concorrer com estudantes profissionais, pessoas que estudam 8, 9, 10 horas por dia. Então como é que um advogado vai concorrer com um estudante profissional por um concurso para maestratura? Onde a nota de corte e o índice de qualificação dessas pessoas e de estudo é muito maior do que o de um advogado. Então ali as coisas começam a se clarear. E tem mais aquela situação, como você disse, a pessoa está na faculdade, está com aquele medo, mas agora eu vou para a prática. Principalmente o jovem advogado, e ele diz, a partir de hoje eu vou ter que pagar minhas contas e eu não sei como é que eu vou abrir o escritório, como é que eu vou contratar uma secretária, como é que eu vou atrás do meu primeiro cliente. Você sentiu esse medo logo na saída da faculdade ou esse medo foi um pouco mais absorvido, mais esquecido por causa de você vir de uma família que já trabalha com direito? Foi bom você ter, como é que se diz, terminado a pergunta com essa questão que muito me orgulha de participar de uma família de juristas. Só para que você entenda, telespectador, e você que nos assiste, prestigia o programa do Rodrigo, o que aconteceu no meu caso? E aí eu não, assim eu não quero me colocar aqui hipótese alguma como referência, mas são experiências que cada um tem. No meu caso, o meu pai era advogado atuante na área de direito ambiental. Exatamente. E veio a falecer muito cedo, não tive a oportunidade de atuar nesta área. A minha mãe é advogada na área trabalhista. Eu, como a maioria dos acadêmicos de direito, me envolvi mais e tinha uma matéria que me chamava mais atenção, que era a área penal, a área de direito penal. Porque era mais dinâmico, não sei se os professores eram mais dinâmicos na hora de passar o conteúdo. E eu acabei, no meu caso, me envolvendo mais com essa disciplina. E no início da minha carreira, embora seja filho de advogados, eu acabei indo para essa área que não tinha vinculação nenhuma com a atividade da minha mãe, que é chamada doutora Francinete, é o que ela diz. Ele é meu sócio, aí por acaso é meu filho. Não é o inverso, ele é meu filho e por acaso virei sócio dela. Depois nós vamos falar como é que é o nosso trabalho no dia a dia, a nossa equipe lá no escritório, que é o ponto central. Então, por isso que eu disse que é importante você ter que colocar no final esse detalhe para eu esclarecer aqui. Foi difícil, da mesma forma como é para qualquer outro advogado. No caso, por exemplo, da minha mãe, ela teve que pegar a mesa por em cima da cabeça para abrir o primeiro escritório dela. E fica ali, sentada, esperando dias e dias até bater na porta dela uma pessoa que procure um advogado para ter um direito resguardado ou declarado pela justiça. E ela me contou o caso dela, que foi um picoleseiro. Ela ficou sentada há meses numa cadeira, todo dia ela ia para o escritório, abria o escritório 8 horas da manhã, ficava aproveitando essas horas ociosas, que hoje em dia não tem mais para o advogado, a maioria dos advogados poucos têm tempo, por causa dos prazos que nos consomem. Ela estava ali ociosas, ficava estudando, aproveitando para estudar, pesquisar. Na época não tinha internet, em meados dos anos de 70, quando ela se formou. E apareceu o primeiro cliente dela, que era uma questão agrária e tudo. E foi quando ela foi se debruçar especificamente sobre aquele assunto. E teve essas dificuldades. Eu acabei também tendo essas dificuldades porque eu não fui para essa área. E depois, verificando, por causa das circunstâncias de trabalhar nessa parte de delegacia, de como funciona essa área penal, eu acabei me desgostando e ela me convenceu de que eu deveria ir para a área trabalhista, na qual eu atuo até hoje. E acabaram se invertendo seus papéis, porque ela era a pessoa que me orientava, era a pessoa que me estimulava. Hoje em dia ela está com 60 anos e, como ela diz, eu estou na flor da idade, desabrochando para a área jurídica, ela acaba, hoje em dia, eu até tenho que agradecer a tudo que existe no universo me consultando. Então, isso para mim é muito gratificante. Não tenho palavras aqui para externar isso. Mas a dificuldade, ela é para todos. Seja você... Acredito até, Rodrigo, só um parênteses, que às vezes é mais difícil você ter dentro da família um profissional da área, que você, como é que se diz, inevitavelmente, acaba sendo comparado. Um dos grandes problemas dos advogados, que eles acabam se perdendo na organização do escritório, é na parte financeira. Ou com pagamento de uma conta, ou esqueceu de arquivar um documento. Como é que está essa situação? Primeiro, como é que ele se organiza para esses pagamentos e é guarda desses documentos, principalmente, hoje que sabemos que vários clientes recebem crédito e você tem um prazo legal para apresentar para o imposto de renda aquele documento, aquela documentação, porque o imposto não esquece nunca. Do imposto você não foge, assim como também você não foge da morte. Rodrigo, eu penso que isso aí é o coração do escritório. A parte desse controle financeiro e administrativo. Porque a parte contenciosa, ela acaba ficando com um tempo um pouco sistemático. Você acaba criando uma tese, por exemplo, para uma determinada empresa que você já presta um serviço e você fica adotando aquela tese e repetindo ela. Lógico, sempre acompanhando as decisões dos tribunais superiores para adequá-la. Todavia, nessa parte administrativa, eu acredito que ela é o coração do escritório. Vou te explicar por quê. No meu caso, eu comecei no escritório da minha mãe, limpando o chão. Eu ia para lá quando criança e depois adolescente. Ela dizia, não, vocês vão para o escritório. Nas férias, óbvio. Quando estava estudando, então, quando tinha horas vagas, ela... Se não, olha o trabalho infantil. Ela chamava todo mundo para ir para o escritório para ajudar. Ia para a fila de banco. Eu passava fax. Eu limpava o banheiro. Eu comecei a fazer os pagamentos de DARF, de guia de recolhimento para as empresas. Então, eu acho que essa base que você pega da parte administrativa e ter noção do que é isso e o trabalho que dá isso, fazer relatório... Eu te confesso uma coisa. Hoje em dia, eu não tenho mais saco para isso. Fazer relatório é um saco, mas é necessário. Porque aí você passa a ter uma noção do todo. Você diz, olha, eu tenho tantos processos. Tu sabe, às vezes, quantos processos tu tens? Eu hoje sei. Sabe? Mas a maioria dos advogados não sabe. Há 10 anos eu não tinha nem ideia. Não tinha nem ideia. E graças a Deus. Porque se você não tem esse controle... E um controle, por exemplo, eu faço um quadro. Tem um quadro branco lá onde eu anoto os prazos. Os processos que eu tenho. Os que estão em andamento. Os que estão em fase de execução. Porque você tem que ter essa noção. Mas eu volto a repetir. A parte administrativa é a mais pesada. E é o coração. Porque hoje em dia, a advocacia, se você não se atualizar. Se você não prestar um serviço com qualidade. Ela está virando uma atividade empresarial. Se você não acompanhar essa advocacia empresarial. Você fica fora do mercado. Além de também ter que se qualificar. Fazer pós-graduação, mestrado. E fazer cursos na sua área. Você também tem que se qualificar. Ok, Celso. Esse programa tranquilamente duraria mais 30, 40, 50. Mas o tempo da TV não deixa. Muito obrigado pela entrevista. Fazer só um pequeno intervalo. Volto já já com o programa Ponto de Vista.